E se existisse um remédio que imitasse exercícios físicos? É isso mesmo! A ideia não é ajudar na academia, mas no tratamento de obesidade, diabetes e perda muscular em pessoas mais velhas. Vamos ver agora do que se trata. Já imaginou tomar um remédio que tem os mesmos benefícios que a atividade física? Talvez isso nunca seja totalmente possível, mas um novo tipo de droga testada em ratos se mostrou promissora. O composto desenvolvido pela Universidade da Flórida foi administrado em ratos e mostrou que, além de imitar os benefícios dos exercícios no organismo, aumentou o metabolismo e a resistência, ajudando-os a correr 50% mais do que poderiam antes. A droga pertence a uma classe conhecida como miméticos do exercício, que fornecem alguns dos benefícios resultantes da prática de atividade física. O novo tratamento está em fase inicial de desenvolvimento, mas pode um dia ser testado em pessoas para tratar doenças como obesidade, diabetes e perda muscular relacionada à idade. A pesquisa ocorre no momento em que medicamentos como os empiques proporcionaram um avanço na redução do apetite, ajudando a tratar doenças metabólicas. Mas o novo medicamento, conhecido como SLUPP-332, não afeta o apetite ou a ingestão de alimentos, também não faz com que os ratos se exercitem mais. Em vez disso, a droga aumenta uma via metabólica natural, que normalmente responde ao exercício. Com efeito, o remédio faz com que o corpo aja como se estivesse treinando para uma maratona, levando ao aumento do gasto energético mais rápido. O remédio está em fase inicial, e o próximo passo será refinar a estrutura, para ser disponibilizada como uma pílula, em vez de ingestir.